Eu não sei parar com o governo também ambivalente pelo que trata de refineria, se não está para a emoção com a minha pessoa apresentada em parlamento em junho, não há stop e desmantelação tampouco, e se não dá para a carta que me manda para o Valério, não há stop e desmantelação. A origem do Antônio, a parte da desmantelação, tem espaço para seguir negociar, e o governo por fim me realizar, que agora eu perdi entre 12% para 15% do produto nacional, para que a economia tenha um slump, para que a conga vai vir, para que o turismo não tenha que sustentá-lo, então eu vou ter hobby vulnerável, então eu vou ter um pilar econômico, e a habilidade de pagar DBB é que a hora e na hora vira menos, então eu vou ter uma taxa de interesse para virar mais alta, então a hora e na hora está lógico que eu vou melhorar a reabertura de refineria. Se eu tenho outra opção, se eu não tenho 15 pilar econômico, então a nossa economia está trabalhando bem tempo para, e agora eu vou fazer a Bosaquico, nós vamos fazer uma outra direção, eu vou fazer as decisões, é muito mais fácil, mas agora que não, eu não tenho muita outra opção, para sobrar o turismo, só nós estamos em Drifri e Bajeli, o turismo, obviamente, está dando um trabalho, mas tem um certo nível, então eu vou ter um caminho de refineria, eu vou ter ingenieros, pessoas que ganham salário, um hobby mais grande, eu vou ter que contribuir agora, o hobby mais, o lombar lasting, e outro, o social lasting, eu não vou ter contribuir, mas eu não tenho habilidade para acessar, e eu vou ter uma indústria de especializar, de maneira que pouco tem no mundo, que não tem nada, é tipo de petróleo, com aruba, e expertise, e know-how que nós temos para refinar, pouco país no mundo tem ele, é tipo de petróleo, quase asfalto, eu vi o meu merendimento, vou ter refinar, com o etarrasico, e refineria de Aruba tem um edge no mundo, nós estamos contentos de entender, com o governo de Aruba, a bem realizar isso aqui, com o impacto macroeconômico, para o país de Aruba, e não admitir, mas vai ter um reportagem, também não admitir, com as circunstâncias na atual, não tem muita outra alternativa, com a busca, uma reapertura de refineria, e nós, agora, estamos contentos, com o caso, de Bessaki, oposição, e o governo de Aruba, mesmo em linha, é uma moção, que nós apresentamos, agora, acessar unanimamente, então, nós queremos, agora, que nós, com o lado, discussão, não alcançar umbanda, e seguir agora, conjuntamente, busca a solução que nós, no final do dia, se tem uma reapertura de refineria, está o país, a Aruba, a economia está bem adelante, então, não está um ou outro partido, mas o país, a Aruba, a economia, então, aplaudir, em todo caso, com o governo, realizar esse ato.